As entradas do meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há vinte anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Que o teu beijo outra vez Tchau 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 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Querido, eu vejo outra vez Amanhã Outra vez Amanhã Outra vez Amanhã Outra vez